Pessoal, tô aqui na Tibras, olha quanta coisinha tem, ó, pra você enfeitar a sua casa. Olha os precinhos. Esse aqui já é um pouquinho mais caro, mas olha aqui que coisa linda. Agora esse aqui, ó que bonitinho pra você colocar na sua decoração, olha o preço. Olha aqui, R$7,99, gente. Olha os gatinhos, pra quem gosta de gatinhos, olha o coração, olha o preço. Aí tem essa família aqui, que tá nesse preço, olha. Tem dos macaquinhos, ó. Preço, docinho, ó. E que os gatinhos, olha o cantinho, tá baratinho também, gente. Eu comprei, eu ganhei um, quer dizer, meu filho ganhou um, que é um leão. Ele era marrom, pentei de dourado, ficou a coisa mais linda. Olha isso. Aqui são peras. Tá R$4,99, gente. Olha que lindo pra decorar a sua fruteira. Olha aqui, gente, R$4,99. Olha isso aqui. É um cacto, né? Olha aqui os cactos. Gente, que coisinha linda. Olha, olha aqui. De cerâmica, gente, R$2,99. Olha isso. Aquela true apple, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. R$7,99. Olha aqui. Pra você decorar a sua casa. Tá? Tem mais coisas aqui, gente. Olha. Esse aqui tá R$13,00. Se for acima de R$60,00, você paga R$9,90. Olha aqui. Esse aqui tá barato, gente. Olha. R$5,99. Esse de cacto. R$5,99. Olha isso. Então, você que quer decorar a sua casa, você pode vir aqui, na tipra. Eu vou passar rápido, mas você depois coloca no modo devagar e vai vendo os preços. Olha isso. Olha isso aqui, pra você colocar na mesa posta. Olha quanto tá. R$19,90. Essas folhas maravilhosas, olha. Vem quatro. Olha que coisa linda. Por cima. Tem mais coisas em promoção, gente. Deixa eu ver. Olha esses vasilhos de contato. Agora, aqui tá na promoção mesmo. Olha os elefantinhos. Gente, tem muita coisa legal aqui, tá? Depois eu vou passar o endereço pra vocês. Olha aqui. Que coisa linda. Olha pra cima. Olha, gente, que coisa mais delicada. Olha o preço. Imagina isso aqui na sua estante, com as suas suculentas, seus cactos. Olha isso. Olha esse jipe em duragem. Muito bonitinho, né? Tem muita coisa aqui. Pessoal, olha o preço disso aqui. R$12,00 no varijo. Essas garrafas, que linda, de vaquinha. Agora, se você quiser lisa, também tem pra você decorar, colocar um macramê. Tem dessas aqui também. Olha aqui as cores. Olha o preço. Na quantidade vai sair a R$12,00. Tem muita coisa aqui, pessoal. Olha aqui. Olha aqui. Esse baldinho, que bonitinho. Os copos. Quanto você achou? R$14,00. Gente, olha aqui também. Quanto essa xícara? R$9,99. Olha aqui. E não é pequena. Gente, eu achei bonito mesmo isso aqui. Olha. Boa tarde. Não, não. Olha aqui. Obrigada, viu? Olha esse aqui, gente. Que xícara gigante. Isso aqui é pra você tomar com sucrilhos, alguma coisa assim, ó. Até um caldinho, né? Dá pra tomar aqui? Dá pra tomar aqui? É. Olha aqui. Eu gostei dessas. Acho que é alta. Linda. Tá linda essa daí. Olha o preço, gente. R$13,80. Olha o tamanho. Pra você decorar, colocar um adesivo. Essas aqui estão, ó. R$5,99. É grande também. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Uma graça. Olha. R$4,99. Não é tão pequena não, gente? Que linda. Olha essa aqui. Linda, né? Essa daí. R$11,00. Olha aqui. Essa de R$14,00. R$14,99. Pequenininha, né? R$4,00. R$7,00. R$7,00. Pequenininha, né? Olha essas aqui, gente. Que lindinho. R$7,00. Pequenininhas essas. Olha. Olha que linda essa aqui, gente. Ela não é tão pequenininha não, viu? Olha que linda. Gente, tem muita coisa aqui, ó. Ai, eu gostei dessa também. Olha aqui. Não é pequena. Olha aqui, ó. Tem vários temas. Gente de vidro. Olha que linda. Olha o tamanho. Tá aqui minha modelo comigo. Modelo de mão. Olha aqui, gente. O preço. Tá R$29,00. R$30,00, né? Olha essa daqui. E é enorme, gente. A outra é maior. Por R$29,00. E essa tá quanto? R$30,00. Gente. R$40,00. Essa é R$40,00. E essa aqui, enorme. Muito grande mesmo. E o pudim vai ficar pequeno aqui dentro. Olha isso. R$30,00. Gente, olha esse composê aqui. Que lindo. De coração. Olha que lindo. Que lindo. Não é? Só que esse aqui tá sem preço. Olha isso, gente. Um, dois. Não. São aqui. Uma, duas, três. Duas. Duas. Mais um, dois, três. Quatro, cinco. Meia, duas aqui desse pequeno. Pra você fazer. É tipo uma petisqueira, né? Coisa linda. E aí tem essas aqui também, ó. Atenção, cliente. Por aspra, T, P, Z, vinte e quatro. Olha aqui, gente. Essas bandejinhas. Petisqueira, né? Olha aqui o preço. De coração. Ela não é tão pequena, não. Olha aqui, ó. E tem assim também. Olha aqui o preço dessa. Vinte. É. Esse conjunto aqui, ó. Vem quatro corações. Agora, aqui, essa parte é só madeira. Agora, tem essa parte aqui também, ó. Olha que lindo isso aqui. Pra soar e por meio. Olha o preço. Pra fazer também uma mesa de frio. Isso fica bonito, né? Olha aqui. Tem esse de baixo. Tem esse coração, o preço tá bem baixo. E tem essas aqui, ó. Olha esse coração. Não tá tão pequeno, não, o preço. Pessoal, olha que gracinha também. Olha isso. Olha o preço. É um coraçãozinho, olha. Ai, gente. Isso na cozinha fica muito bonito. Você pode também desenhar. Você pode escrever aqui. Olha que coisa linda. Você pode pintar a madeira na cor que você quiser. Olha o preço. Essa aqui vem o preço. Olha aqui. Gente, fica muito bonitinho, né? Esse aqui já não é xícara, não. É pra tempero. Pra fazer também, você pode colocar uma pasta, né? Pra você colocar na mesa. Olha esses aqui. Aquele coadorzinho que eu amo. Que eu tenho na minha casa. E já vem com esse bule. Ai, vem mais quatro xícaras pequenas. Olha o preço. Agora, esse tem esse aqui que é sozinho, né? Só que aí já não tá o preço aqui. Olha esse aqui, ó. Que lindo esse. O preço de madeira, pra você decorar, fazer seu vídeo, tá? R$20,00 no varejo. Olha aqui. A xícara e o coador. Tem várias cores. Tem transparente, tem preto, tem vermelho. Olha aqui. Tem rosinha, tem branca. Olha isso. Muita coisa linda, né, gente? Aqui tem mais, olha isso. Ah, esse que é só... Não, eu tenho só o coador aqui em cima, ó. Olha o preço. Agora, esse aqui são só as xícaras. Olha. Agora, aqui tem também essas tábuas. Olha o preço. Essa de baixo é aquela tábua de levar café na mesa, que ela tem uma pezinha, né? Olha aqui o preço. Tá, gente? Se vocês quiserem saber mais preço de alguma coisa, fala comigo. Olha esse daqui. Esse tá... 19, gente, marmorizado. Olha isso que chique. Preto, ó. Vou tirar um pedacinho. Olha. Se vocês quiserem saber preço de alguma coisa, é só mandar pra mim aqui no comentário, que eu filmo pra você e mando preço. Tá? Então, curte. Comenta, compartilha. Que sempre eu vou trazer novidades aqui. Daqui e de outros locais também. Bye. Pessoal, agora eu tô aqui na Zezé da Cajubar. Olha que preço disso, dessa sopeira. Olha isso, gente. Ó, cerâmica. O preço tá ótimo. Ó, de 8,50 por 7,50. Tá? Achei o preço ótimo aqui. Agora, essas aqui. Eu também amei, gente. Pra caputino, né? Olha isso. Essas xícaras aqui. Olha aqui. Olha o preço. 10,10. Essa maiorzinha, ó. Ó, preço. 10,99. Essa aqui tá linda, gente. Quem não gosta de ganhar? Eu amo ganhar xícaras. Olha isso. Que coisa. Olha, tomar um cafezinho aqui. Um chá, sei lá. Que você gostar. Olha o preço. 11. Essa aqui, que linda. Olha aqui a alça dela, o detalhe. Olha. Que coisa mais chique. 12,99. Uma menorzinha, 9,99. Essa também, ó. 9,99. Olha que linda. Mais a linda, né? Agora, essas canecas infantis, gente. Tá de graça. 10 reais e elas são grandes. Olha aqui os temas. Olha. Gente, grande. Tem poucas unidades, né? Olha essa daqui, pra você dar de presente, ó. Gente, que graça. Olha isso. Olha isso. Aqui, ela tem uma colherzinha, ó. Você coloca aqui por 10 reais, gente. Tá de graça, né? Mas eu tô vendo que são as últimas unidades. Tem alguma coisa ainda ali, ó. Nas caixas, né? Mas tá muito barato, né? Olha esse saleiro, gente. Tá de graça. Olha esse saleiro de mesa, R$199,00. Gente, não é pra cá de R$4,99. Eu vou ter que levar um. Ó, essas canecas pra você colocar, desenhar, pintar. Colocar um adesivo, ó. R$5,99. Essa aqui, um pouco maior, R$6,40. E essas aqui, ó. R$6,49. Gente, mas eu não dei esse saleiro. Eu vou ter que levar. Olha o preço, gente. Isso aqui é uma graça. Pra você colocar na mesa, ó. Na sua cozinha. Olha isso. De graça, né? Tem muita coisa que não conta, viu, gente? É tão baratinho. Ó, já. Olha que lindo, gente, ó. É um potinho. Com ralador. Já vem com ralador. Esse tá R$25,00. Olha aqui, gente. R$2,99. Tem várias cores, olha. Você rala em cima. E já cai aqui, ó. No pote. Legal, né? Gente, achei baratinho, né? Já rala, cai aqui dentro, ó. Só o ralador é bem mais caro. Ainda bem com o potinho. Arrubada, R$5,99. Vem quantos quilos? Você sabe? 5 quilos. 1 real o quilo. 1 e pouquinho. 1 e 20. A gente vai embora pra casa? Vamos. Vamos levar. É muito pesada, amiga. Você vai levar? Vou. Vou. Vou.